O que vai que eu vou fazer? O que foi que eu fiz pra você? Mandar um zumbi aqui me prender O que foi que eu fiz pra você? O que foi que eu fiz pra você? Mandar um zumbi aqui me prender Vamos dançar para o pé! O cara tão lindo, um ponto de fadas O amor no vilão se a gente se amava Foi nessa brincadeira que aconteceu Pra ser um lindo filho que recebeu No final de semana a gente ia praia Caía no barra, caía na montanha O amor assim não sabe na TV Agora vem comigo assim, vem comigo, vem! O que foi que eu fiz? O que? O que foi que eu fiz pra você? O que foi que eu fiz pra você? O que foi que eu fiz pra você? Mandar um zumbi aqui me prender O parceiro Marola Produções Quem gostou dá um gritão Vamos falar de amor, senhor?